E aí gente, tô aqui no comecinho do vídeo pra falar que eu estarei no evento Tech Games lá em Guarulhos, ok? Então se você quiser me ver, tirar uma foto, falar comigo e tudo mais, pode vir que o ingresso é grátis, mano. É grátis só que tu tem que só dar 1kg de alimento, ok? Então vai aí, primeiro o link da descrição do vídeo, tá na descrição do vídeo, claro. Vai aí e vai lá pra me ver. Então, tchau, tchau. Vai pro vídeo. E aí gente, tudo tranquilo, galera? Então, bom, hoje estamos aqui com o quê? Com a Jota vindo ali, ó. E aí, seus tapizitos? Beleza? E hoje é o seguinte, cara, eu andei upando meus pokémons, tu andou upando seus? É, ou então, eu andei upando meus pokémons também e, nossa, no meu próximo vídeo eu vou upar o meu War Turtle, hein, aí. War Turtle, mano. Ô, só se liga, o que eu ganhei? Eu ganhei um Candy, velho. Quer pra ti? Presente. Eu quero, como é que eu faço pra dar pro meu... Tu solta teu pokémon aí. Tá, vamos lá. É. E agora eu só mando a bala, velho. Ah! Mandou bala. Que beleza, velho. Literalmente mandei bala, velho. É, né, porque é um Candy, né, que você mandou bala. Ai, que piada. Piada gostosa, mano. Sabe o que eu queria fazer hoje? Não, não sei. Além de ir no nosso segundo ginásio, eu queria pelo menos upar e evoluir o meu Trick, velho. É, velho, esse o Trick é o primeiro... Eu fiz o seu primeiro pokémon aqui, né? Foi, foi o meu primeiro pokémon e eu nem evoluí ele. É, pois é. Então, temos que, né, fazer a famosa. Ó, tem um Cadabra aqui, mano. Abra, Cadabra. Tem um Cadabra aqui. Eu vou meter a porrada dele, hein? Nossa, ele é mó pequenininho. Ah, é o seu Trick. Ô, pai, desculpa aí, hein, querido. Desculpa aí. Eita! Ah, o Cadabra veio e bateu no meu bicho. Ó, o Trick ganhou bastante evolução aqui. O que é isso aqui? É teu pokémon? Ah, é teu pokémon. Ah, e tu me tranca aí, né, ó, Jalton? Que é o meu gigante, né? Pois é, eu tô percebendo, cara. Ó, vou de novo nesse Cadabra, tá? E eu vou colocando o meu Snorks, né, mano? Meu Snorks tá muito forte, cara. Não tem pra ninguém, velho. E a gente vai ganhando XP. Deixa eu ver quanto de XP falta pro meu... Tá, falta pouquinho, cara. Queria tanto que meu bichinho passe, velho. Ó, parece que tem um cara ali, velho. Parece que tem um cara ali pra upar ele, ó. Então chega lá e vamos meter a porrada nesse cara. Ó, ioi, mano. Level 38. Eu vou muito meter a porrada nesse cara, velho. Dá licença, dá licença. Opa, cheguei primeiro, hein? Ó, eu já vou mudar pra Snorlax. E já vou meter a porrada, ó. Aqui, ó. Ó, meu Trick evoluiu... Ó, passou de level e ganhou um Scrunch. Ganhou um Scrunch, tá? Aí o que a gente faz, ó? Devolve o Trick, coloca o Trick. Trick, ele... Ah, ele matou o meu Trick. Agora eu fiquei meio triste, né, OJ? Aí eu... Aí ele acho que trollou a Carl, né, velho? O que que rolou aí? Manda aí, bala... Não, o cara só matou o meu Trick. Ó, meu Trick vai evoluir, galera! Boa, mano! Queria ver a evolução, não tô vendo. Aí tu vê no meu vídeo, né, meu? Eu vou ver no seu vídeo, tá com aquele like. Igual o pessoal, pessoal. Já vai deixando o like aí, né? Valeu, até mais. Tô louco, aí sim. Propaganda, velho. Já vai deixando o seu like aí, galera. Ó, evoluiu, mano. Nossa! Evoluiu pra Grovile, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Botei, botei. Ué. Boa! Nossa! Bonitinho, né, cara? Eu nem sabia que ele pava pra Grovile. É, mano. Ô, mó bonito. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui no spawn. Vamos no spawn, beleza. E... Ó, tem um Pikachu bem grande aqui, ó. Legal. Deixa eu ver que eu já quero pegar. Já quer pegar, né? Não pode ver um Pokémon que já quer pegar, né? Você tem comida pra mim? Me dá comida, por favor. Eu tenho, cara. Tua sorte, ó. Joguei aqui perto do spawn, cara. Cadê tu? Eu acho que tu vai encontrar. É impossível tu não encontrar. Mas, enfim, galera. Bom, eu vou vir aqui. Vou rela meus Pokémon. E a gente vai pra nossa segunda vez no ginásio pra tentar pegar um ginásio. É aqui, ó, bundão, ó. Olha que eu dei comida. Preciso de comida. Valeu, estuxinhos. Bom, vamos lá no ginásio. O segundo aqui é o Hive. Hive. Entrei. Ó, o Hive é no céu, mano. Como é que eu subo? Ai, que legal. Ah, mas aí ele me trollou, né? Onde que ele veio me colocar? Vou ter que assistir de longe, né? Ó, um Butterfree, mano. É muito ruim os lugares que fizeram os ginásios, porque eu não consigo ver nada. Sério? Será que tem como movimentar a câmera? Vamos ver. Ah, não. Eu não consigo. Eu cheguei aqui. Eu não posso. Eu tenho que sair de perto. Sim, sim. Tá, ó. Vamos ver. Pixelmon aqui, ó. Down, Open, Previce, Party, Select, Target, Send, Expectate Battle. Não. G. Será que é o G? Bom, não sei. Você tá indo contra ele, mano? Tentando sair de perto. É que eu só quero ver... Ah, tá. Tu só quer me ver, né? É. Entendi. Eu quero acompanhar o... Tá, ó. Mas o que eu tô percebendo aqui, cara, é que os Pokémon que estão aqui são mais fracos do que quando eu lutei lá no primeiro, velho. É sério. Nossa, é demais, demais. Fraco demais, cara. Ó, matei uma Ledinha. Vou matar um Heracross. Ó, vou matar agora um Scissor. Ó, e uma Yama, mano. A Yama acabou de cair ali, na real. Aí, ó. Muito fácil, cara. Muito, muito fácil. O que eu vou fazer, mano? Eu vou ali pra evoluir... Eu evoluei não, né? Cadê tu, ó, Jota? Eu tô tentando fugir aqui, mas eu tô na batalha sem querer. Ah, tá. Beleza. Ó, eu vou realar meus Pokémon e vou voltar ali pra gente conseguir matar finalmente o último, cara. Que, tipo, foi realmente uma coisa muito fácil. Verdade. O que que você tá fazendo então aí, meu irmão? Tô, tô, tô realando meus Pokémon. Teu War Turtle tá fazendo muito barulho, mano. Eu também acho, é por causa que eu tô fugindo aqui. Ah, tá. Beleza. Ó, tô chegando aqui, ó. Ó. Uma Bear Drill. Vou matar com o Boro Slam. Muito fácil, mano. Tá muito fácil. É só Pokémon inseto aqui, ó. Tu percebeu? Ah, é por causa que isso aqui é uma árvore, velho. Sim, e é a insignia do cara de inseto. E como o meu Snorlax é muito forte contra inseto, mano, não tem como, velho. Não tem como. Bom, vamos lá. Ó, esse daqui é o último, cara. Esse daqui é o último. Qual é o nome dela? Ah, não tem nome. Quer vir aqui e ver? Vem aqui em cima. Tô chegando aí sim, consegui. Beleza. Só vem. Aí, é o último, vai. Ó, vou jogar. Dá licença. Vou jogar meu Trico. Tá? Mas, em vez disso, eu vou trocar o Pokémon pro Snorlax. Aí, saiu o Paltru. Nossa, que cara genial, velho. Ó, ó, mano. O Citer aí, ó, mano. Ó, ele vai levar muito... Mano, não tem como. Ó, o meu Grovile evoluiu pro level 23. Cara, não tem como. Pinsir. Ó, matei já, velho. Bora Slam. Novamente no Iam Mega. Opa, que agora é o meu... Ah, não. O que que rolou? Não, é que eu vou ficar bugado nesse Iam Mega. Ah, não, não fiquei. Ah, que sorte. É que o Iam Mega já me bugou. Já consegui me bugar uma vez. Ó, Heracross. Cara, é o último. Um Scissor novamente. Mais um Scissor. Que eu já matei. Ó, eu ganhei. Ó, e um Arnaldo. Armaldo, mano. Eu gosto desse Pokémon. Arnaldo. Eu gosto muito desse Pokémon, cara. E olha, ele é muito forte, velho. Aí, ó. Ganhei. Aí, ó. Ganhei. Boa. Você pegou a Insignity, deixa eu ver. Peguei, mano. Tá aqui, ó. Olha aqui, que bonitinho. Parece uma Joaninha, velho. É uma Joaninha. Rive. Rive é o quê, mano? Que louco, velho. Que louco. Ó, devolveu. Olha só. Eu joguei ali, ó. Ah, você bugou, velho. Eu tô zoando. Acho que alguém que quando foi fazer, tá atrás, velho. Ah, tá. Que susto. Mas, enfim, galera. Conseguimos a nossa segunda Insignia. E agora, a gente tem que fazer um negócio no ar de colocar, né? Nossa, agora eu tenho que fugir de novo. Cara, velho. Sério? Nossa, é mó chato tentar fugir, né, velho. Eles não sabem que eu não quero brincar, velho. Pois é. Ó, galera, pra quem quiser, o AJ também vai tentar fazer, tá? E vai lá no canal dele, que vai tá tudo lá certinho. Aí eu fico feliz, né? Aí ele ficou feliz, né, meu? E aí, galera, eu consegui minha segunda Insignia. Já no segundo vídeo, assim, direto, depois de outro. Porque eu sou desse, sabe, AJ? Eu sei, mano. Sou desse. Pô, onde é que você tá? Deixa eu dar a TP pra você, é melhor. Vai, vai. Pode dar a TP. Vai ficar horrível, velho. Tá, beleza. Ó, é o seguinte. Tô já aqui. Eu vou colocar mais o meu... Mais uma frame lá em casa, tá? Pro pessoal ver que eu tô fazendo as coisinhas, tudo certinho. Ó, tem couro lá no baú, lá, velho. Opa, beleza, meu querido. Mas quanto fez não deu mais de dois, não? Mais de um? Não, deu um só. Ô, uma Eve! Ah, finalmente, cara. Encontrei ela de novo. Não, ela tá lutando. Não. Ai, morreu. Tá no modo aventura, né? Deixa eu ver. Barra Game of the Year 0. Aí, tá no survival, tá? Cara, eu tenho medo de matar ela, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma bag, vou colocar uma pokebola, vou jogar uma ultra-ball nela, sabe? Porque eu não quero perder a Eve. Porque a Eve tem umas três, quatro, cinco evoluções, mano. E eu quero todas elas. Olha lá, velho. Olha lá, lembra o que eu falei? Hã? O Swam... O Swam... O Swam Blue. O Swam Blue? Tá, vou ver. Pera aí, pera aí. Ah, mano, eu não quero bater nele, velho. Mas eu acho que eu vou ter que bater nele. Vamos ver. Vamos usar um Absorb. Tá, Absorb tá fraquinho, beleza. Vou usar duas vezes um Absorb nele. Não! Caramba, velho, que saco! Que que rolou? Que que foi? Que que foi? Que que foi? Tá, mano, ele... Ele é fresco. Ele morre muito rápido, cara. Ai, tadinho. Não, eu não gostei dele. Ele morreu. E o que eu tinha? O que eu tinha? O que eu tinha, mano? Tá, enfim. Vamos pegar aqui, ó. Eu quero uns Pokémon de level alto pra eu poder upar os meus, velho. Pô, quem não quer, né, velho? Quem não... Quem não quer, né? É o sonho, né, velho? É o sonho de Gonzoom. De Gon... De Gonzoom. Beleza, ó. Fiz aqui. Tá, vou colocar aqui, ó. Mais três aqui. Perfeito, ó. Temos mais dois, mano. Ó. Ó, vamos lá. Consegui mais minha segunda aqui. E tu tem que colocar a tua, né, velho? Consegui terça, velho. Conseguiu terça hoje? É terça, né? Não, hoje é quarta. Hoje é quarta. Esse cara aí tá sabendo. Pois é. Aí o pessoal tá pensando... Mano, mas hoje não é quarta. É que eu gravei hoje de quarta. É que eu tô... Enquanto vocês tão vendo esse vídeo aqui, eu tô dentro de um evento lá em Guarulhos. Mas enfim. Bom, vamos lá, ô AJ. Vou terminar esse vídeo aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Valeu um vídeo, dê seu like, um comentário, um favorito. E eu vou pegar essa chicorita aqui. Tem que pegar essa chicorita e dar um chicot... Mano, chicorita é mó legal, velho. Para. E é difícil achar essa bichinha aqui. Então pega aqui. Mais um Absorb. Beleza. Vou conseguir pegar ela. Acho que eu vou pegar com o Poké Ball normal, cara. Ó. Só porque eu quero uma chicorita, tá ligado? Tá ligado, meus irmãos. Meu irmão. Tá ligado, meu irmão. Tá ligado, meu irmão. Ah, ela saiu? Tá, vamos lá, novamente. Vamos pegar com uma... Uma... Uma outra ball, vai. Se ela não ficar... Eita, ela voltou com o... O tanto de vida que ela tinha antes. Nossa, ela tá cheia de vida, é verdade. Pois é. Dá uma paulada nela. Vamos mandar paulada. Não, eu vou dar uma paulada nela. Olha esse bicho aqui, mano. Você tá louca, meu? Mais um, mais um, mais um. Aí, aí. Agora você pega. Agora eu pego. Ah. Eita. Ela tá me zoando. Ah, olá lá, véi. Ela tá louca, véi. Nossa, eu dei um tapa na goela dela agora que ela nem viu de onde que veio, cara. Ó, outra ball, mano. Outra ball. Eu quero pegar essa bicha, mano. Se ela não vir agora, eu vou ficar prava, véi. Ah, agora ficou. Ficou, né? Aí, ficou. Cô, caraca. Vou deixando o vídeo pra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Não se esqueça de fazer o vídeo desse. Um like. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Uh! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto